A Cabeirinha passa mal porque aqui é império, é império É o bonde de exposição que só tem destruído, é império Os tomando estão unidos e a torcida é império, é império Essa é a torcida, se liga sangue bom, mas na seda ao viver de tem que ter disposição Jogo de dia ou de noite, você quer brigar com a gente, é melhor pensar direito Se quiser bater de frente, atletiba no chiqueiro, o bonde já tá formado Comando o Oeste e o UCM, boqueirão tá dominado, São José já vai direto Comando o Oeste e só verdão, CTC já tá ligado e vem com disposição E pra todo alemão, eu só quero só lembrar, se mexer com esse bonde na certa tu vai deitar Somos toda uma família, fortalece a união, entre todas aliadas, fúria jovem do fogão E quando os comédia sobe a gente bota pra correr, se vier colar no ponto pode crer tu vai morrer Tua torcida é comédia, é melhor não marcar a toca Já levou tiro na perna e o próximo é na boca A caveirinha passa mal porque aqui é império, é império